E aí, fala galera, beleza? Trazendo a vocês hoje de GTA V com mod LSP GFR Então vou fazer uma gameplay aleatória Se caso vocês queiram que eu faça a série desse mod com mods BR Como aqui no caso eu ia fazer esse vídeo com essa aviatura aqui Mas como vocês podem ver, ela tá bugada Vou ver como resolver o bug que ela tá aí depois Mas é isso, então vou usar essa aviatura aqui Que é uma gringa, né? Um mod americano, mas tá bem legal até E é isso, vou fazer um videozinho aí Caso vocês queiram esse vídeo e tiver um bom apoio Eu faço a série aí Então vamos sair em patrulhamento Vamos ver se tá funcionando tudo É, tá funcionando Então bora sair em patrulhamento Vocês podem ver que eu tô com alguns mods BR também, ó Aí tem um cruz BR Tem aquele 1620 BR ali, ó Tem essa maró aqui, ó Tô com bastante mod BR aqui já no jogo Pra melhorar sim a simulação Mas vou continuar aí pra ver Esperar talvez a central passar alguma ocorrência, caso tenha Por enquanto nada O que é isso? O que é isso? A missão spawnou em cima de mim Vamos aceitar aqui Armored Drive É isso aqui Aí já tem a temperatura ali no apoio Vamos ver a sirene aqui atrás Como é que é estranho? A missão tipo, spawnou em cima Por mais que eu chamei ela, ela spawnou em cima da gente ali Tá com alguns bugs Mereço de ferro ainda, mas Vamos aí Pera aí Agora é só segurar Pra não sair daqui Bom Bora aqui Manda aí descer Desce Aí Beleza Por enquanto não sei narrar muito bem esses vídeos assim Pera aí Vamos Aí Vamos Vamos gemar Espera ele ir pro canto aqui Aqui foi Agora eu mandei esse Abaixar aqui pra eu chamar uma viatura pra levar ele Bom Eu vou esperar chegar outra viatura aí pra transportar aí pro DP Espero que o áudio não seja muito ruim né Porque tem o rádio aí falar mais alto que eu às vezes Então pode complicar Aí chegou outra viatura ali pra transportar A gente vai só Consertar a viatura aqui E continuar o patrulhamento Deixa eu ver se só o seu rádio não tá desativado Não Tá desativado Só não tá chegando as As ocorrências né Não tá chegando Tá bem Tranquilo por enquanto então Tentar sair dessa parte da cidade aqui pra ver Se a gente acha outra coisa Nossa Quase errei ele Eu acho eu vou lá pra aquela parte mais industrial da cidade Ver como que tá As coisas lá Qualquer coisa outro dia Caso que vocês queiram que eu comece a sair de LSP de FL aí Colocar mais os mods BR Talvez o mod gráfico Pra ajudar também Pra ficar mais bonito né E daí trocar as viaturas Pra viaturas BR Que eu já tenho aqui também Só que eu não cheguei nem a testar Colocar mais alguns veículos no trânsito Tudo mais Olha que estranho Tô chegando em nenhuma ocorrência Vou pedir uma aqui Deixa eu ver Olha aí Tem suspicious parados aleatório Aqui Astra Bora lá É em baixo certo? É em baixo Vou chamar o apoio de uma outra viatura aqui Fornecimento na Bora lá Unição 72 Fundo bom Cadê ele Olha disparos já dá pra escutar aqui nossa olha eu tô tirando em mim deixa eu tô tirando em mim de algum algum lugar a lá que ele eu deitei esse aqui que era da missão então nós que nós vai hoje mar e isso aqui eu acho que a gente vai levar lá para o dp nós mesmo bora levar aqui aí bola tem um dp aqui em cima achar tem cheio a sirene para subir aqui ali que eu tenho certeza esse dia tem a dor de rampa né que outros modos que eu adicionei no jogo se vocês quiser eu faço apresentação de modos também eu como modos de bem legal aqui no jogo então é depende do feed desse vídeo aí caso seja um bom feed nós fazer série de lspgfr é assim acho que 15 20 lá que se já tiver nesse vídeo começa a fazer a série do lspgfr que é um negócio até que eu quero fazer bastante 20 citizens report a disturbance em um problema de mais assim levar o nosso preso aqui primeiro né tive de ter feito vindo por ali né mas já estamos por aqui mesmo então galera é voltei aqui na hora que eu tava chegando aqui para entregar o preso ali o lspgfr crashou então já estou de volta eu tô com um dodgy charger acho que esse que é o challenge eu confundo às vezes o chargeler com o charger acho que é o chargeler é é o charger então bora continuar o patrulhamento aí nesse carro também tá bem legal ó é um pack que eu baixei que vem com as viaturas de loçã só só quem vê meio que viaturas reais teoria né vamos continuar aqui tem som de sirene aí talvez acontecendo alguma coisa e agora continuar o patrulhamento normal né passou nada no rádio para a gente a gente aí nossa terrorista e atividade terrorista essa daí é perigosa demais essa deve tava fazendo aí pronto rádio parou eu tava fazendo já fiz essa aí e é uns cara tudo de bazookas assim de você então essa daí é mais complicado de fazer a gente vai escutar a gente passar aqui rápido essa aqui tem que ter mais que dar pra fazer ó quase acertou parar aqui mas já teve nem graça o cadastro e nós nosso muito estranho pode continuar a que te eu não vou entender a gente agora não é chave a próxima e que a gente for que a gente repor na hora parece que alguém ameaçando alguém ali aqui sim Nossa, achava que esse carro tinha uma dirigibilidade melhor, mas parece que está tanto assim não. Bora aí, nossa, mas os carros só fazer drift? Nossa, porra, assim não dá pra fazer perseguição com esse aqui não. Bora atrás, bora atrás. Pronto, esse cara estava armado com, nossa, uma metralhadora de combate. Vamos jogar aqui o IML. Para resolver essa situação aqui. Pessoal, não sei quanto tempo já está o vídeo aí, mas eu acho que já deu bastante vídeo, então... Caso vocês queiram ser aí e digitar 5LS, pedir fé, é só deixar o like aí que eu vou começar a fazer. Eu gosto bastante desse estilo desse mod aqui, que você tem a missão invertida no GTA V, né? Você vê vídeo policial, mas vamos aí esperar o trabalho da perícia acontecer. Um fica meio nada a ver, fica fotografando o outro ali, né? O outro se abaixa e pega ele e põe ele no saco, eu acho. Ou não, dessa vez não põe ele no saco, não, eu já fui direto pra Havan, nem dá pra ver na Havan, não. Não dá pra ver? É, é isso, galera, é isso foi o vídeo. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e edição de favoritos. Fui! 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 Tchau.